Galera, estamos aqui na pista Com o Davi Esse Challenger foi aquele que a gente fez a avaliação, só que agora ele está mexido Olha só que legal, S63, CLS 63, vamos arrancar agora aqui na nossa frente CLS preparado pela Performance, lá em Campo Grande Campo Grande representando E agora galera, nós vamos pisar com o Hellcat, e é mexido ainda Nossa O Hellcat, e nós com o Challenger SRT Desliga o ar, hein? Já tá Nossa Vamos lá. Vamos lá. Sensacional.